Eu vejo um homem e uma mulher te perseguindo muito. Essa madrugada, essa noite, Deus me deu uma revelação. E Ele falava comigo acerca de cobra. Ele passou a revelação toda pra mim e deu nome aos bois, né? E me passou a revelação. E quando eu estava aqui agora, Deus botou em meu coração. Diga para o meu povo que cuidado com os sonhos que eles estão tendo. Sou eu quem falo através de sonhos e você tem sonhado e não é de agora. Com morcego, com escorpião, com cobra, com lama, com sangue e com muitas, muitas coisas. E Deus está dizendo, peça a mim discernimento. Porque sou eu quem falo contigo através de sonho. E Deus mandava eu te dizer que tem cobras aí se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua empresa, sonhos, projetos, contra o teu ministério. Deus mandava eu te dizer que tem cobras aí se levantando contra a tua vida, mas que descanse, fique em paz, porque ambos cairão. Podem até perseguir você, podem até tramar, fazer de tudo, pra tentar lhe destruir. Mas Deus, ele joga por terra, porque você é escolhido, escolhida do Senhor. E nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer. Deus manda lhe dizer que nessa noite de hoje, nesse dia de hoje, nessa tarde de hoje, ou nessa madrugada de hoje, porque eu não sei a hora que eu vou postar esse vídeo. Eu posso estar no manacelo, eu já posso estar em casa, eu não sei a hora que eu vou postar. Deus manda eu te dizer que ele está jogando por terra, e que o laço quebrou, e você escapou. A vitória é tua, pelo sangue de Jesus. Eu vejo Deus derrubando duas pessoas que te perseguem muito, por amor a tua vida. Inclusive, tem pessoas aqui que são perseguidas no trabalho. Receba e tome posse dessa palavra, no nome de Jesus. Pega aí, digita aqui nos comentários, eu creio que a serpente caiu hoje, porque é profético. Em nome de Jesus.